A Escola de Biotecnologia foi criada em 84. Na altura foi uma escola muito, muito inovadora e podemos dizer que foi pioneira na área que então criou, que foi a área de Engenharia Alimentar. A Escola Superior de Biotecnologia surgiu cerca menos de 20 anos depois de ter sido criada a Universidade Católica, que fez o ano passado 50 anos. Este ano estamos a celebrar os 40 anos da Universidade Católica aqui no Porto. A Universidade foi criada em Lisboa. 10 anos depois de ter sido criada em Lisboa foi criada aqui no Porto e muito pouco depois estava a surgir a Escola Superior de Biotecnologia, que foi em 84. E alguns anos depois, por uma questão que é perfeitamente óbvia de organização, estava a nascer o Centro de Biotecnologia e Química Fina, portanto que surgiu em 1991 de modo formal, embora já existisse investigação aqui na escola. E ao longo destes anos tem vindo, este centro tem vindo a saber manter-se sempre na linha daquilo e acompanhar aqueles que têm sido os grandes avanços e os grandes desenvolvimentos da ciência, por um lado, mas por outro lado também a ombriar sempre a sua envolvente local, designadamente com o meio empresarial. Hoje somos um centro de investigação que tem cerca de 200 investigadores. Só para se ter uma ideia, no ano de 2018 conseguiu captar 3,5 bilhões de euros de financiamento para a investigação. É um número que muito nos alegra. Tem uma produção científica, daquela produção mais académica, digamos assim, muito intensa também, muito dinâmica. Nas suas atividades de translação, tanto de interação com as empresas e numa patente mais aplicada, temos 30 patentes registadas. Temos um leque atualmente de parcerias com a indústria extremamente interessante, não só a nível nacional, como a nível internacional. E, portanto, isto cria-nos aqui uma massa crítica e uma capacidade de combinar aquilo que é uma investigação mais fundamental com o que é, efetivamente, a interação com o setor empresarial, muito interessante e que nos dá, de facto, um fogo muito bom e muito positivo para aquilo que depois são as nossas atividades de ensino. Obrigada. 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 Obrigada.